Nada sei dessa vida Que lugar me pertence Que eu possa abandonar Que lugar me contém Que possa me parar Sou errada, sou errante Sempre na estrada, sempre distante Vou errando enquanto o tempo me deixa Errando enquanto o tempo Diz que não fica muda, faz cana de mistério Tira essa bermuda que eu quero, vou ser sério Tramas de sucesso, mundo particular Solos de guitarra não vão me contestar Quero você como eu quero Uh, eu quero você como eu quero O que você precisa de um tetoque total Vou transformar o seu resumo em arte e final Agora não tem jeito, você tá numa cilada Cada um por si, você por mim, mais nada Uh, eu quero você como eu quero Uh, eu quero você como eu quero Eu perco sono e choro Eu sei que quase desespero, mas não sei porquê A noite é muito longa, eu sou capaz de certas coisas que eu não quis fazer Será que alguma coisa nisso tudo faz sentido A vida é sempre o que eu quis que eu tenho medo Lágrimas de chuva, molho e o grito da janela Lágrimas de chuva, molho e o grito da janela Eu vou contando as horas E fico ouvindo passos Quem sabe o fim da história De mil e uma noites de suspense no meu quarto Eu vou contando as horas E fico ouvindo passos E fico ouvindo passos Quem sabe o fim da história De mil e uma noites de suspense no meu quarto No meu quarto Uh, 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 uh Eu também gostei mais do que da Luz Ok, eu acho que é isso Esse é o YouTube Tá escuro, eu não tenho Ai, minha nariz tocou fora Você tá pensando no trecho seguinte Ou você tá pensando no que você tá fazendo Mas é mais difícil você pensar exatamente O que você tá fazendo E aí você começa a viajar No meio da música, sabe Você começa a pensar em outra coisa Você vai fazer amanhã, assim E aí Como assim? Às vezes eu tenho vontade de rir, mas eu não entendo O que você quer falar Que pertence Que eu posso fazer Não sei Não sei Eu tô gostando Eu odeio isso Não sei Tá errando muito mais com você Desculpa Música Fica com amor Não sei mesmo Não sei mesmo Não sei mesmo